A Secretaria de Saúde está promovendo diversas ações neste mês de outubro com foco especial na detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero, intitulado Outubro Rosa. O mês busca anualmente compartilhar informações de conscientização sobre o controle do câncer de mama, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico de tratamento e contribuir com a redução da mortalidade. Nós trouxemos uma palestra sobre ansiedade com enfoque em técnicas não medicamentosas para o alívio da ansiedade. Foram trabalhadas técnicas de relaxamento, princípios dietéticos e também falado um pouco sobre as terapias complementares. Ações como essa são muito importantes também para o bem-estar da população? Sim, com certeza. Em alusão ao Outubro Rosa, por isso que o público inicial foram as mulheres e são ações de promoção de saúde. A coordenadora da atenção básica, Thais Bergamin, ressaltou a importância desse mês com relação ao cuidado da mulher. Nós sabemos da importância deste mês com relação aos cuidados da mulher. Então nós estamos com palestras sobre ansiedade, mostrando um pouquinho sobre as práticas integrativas, também, claro, sobre o autoexame, o preventivo de colo do útero. Então, realmente, não é apenas o preventivo da mama, mas sim um cuidado preventivo da mulher, no geral. Essa programação vai se estender também para outras unidades? Cada unidade tem a sua programação. Hoje à tarde nós também temos do posto central e a partir da semana que vem, todas as unidades nós também estamos tendo, no período integral, tanto a coleta do preventivo de colo do útero, palestras. Temos também a parte de orientação sobre alimentação saudável, para que todas as mulheres saibam um pouco mais, com os cuidados gerais, e que a gente possa ter um número menor de mulheres com câncer, obesas, diabéticas, hipertensos, são um cuidado geral da mulher. Sueli Augusto foi uma das participantes. Ela falou das ações. Foi muito bom para mim, as meninas fizeram para a gente palestras, junto com a psicóloga, a coordenadora da unidade de saúde. Passaram várias informações sobre a importância da gente se cuidar, controle de ansiedade. Foi falado sobre as terapias integrativas também, que tem agregado muito para todas as mulheres. E você que participou desse evento, pode também levar para sua casa, para os seus familiares também, sua mãe, que isso daí se torna uma corrente. Sim, exatamente. A gente pega daqui e leva para a família, compartilhar todas as informações e resultar a importância do autocuidado entre as mulheres também. A gente pega daqui e leva para a família.